Vida aqui Mesmo nesse meu coração Eu assisto a resposta a esse amor Vai fazendo roupas, vai continuar Eu não posso ir me derrubar, não posso não Deixa eu ir a luta, não posso parar Deixa eu ir a luta Deixa eu ir a luta Deixa eu ir a luta Me faça, Deus, mesmo na hora da vida Me bestei, sua força é sua Eu vou vir a luta Vida aqui, sua luta Vida com o dire ar Deixa eu ir a luta Não posso parar Me fazia, me vencer Eu vou na hora da vida Você fez minha presença Não posso parar Essa luta Vida com o dire ar Deixa eu ir a luta Não posso parar A vida não posso parar A vida não posso parar A vida não é bem Música